Aquilo que você veio buscar esta noite, você vai levar. Aquilo que eu vim buscar aqui esta noite, eu já peguei desde quando eu entrei aqui, irmão. Crente, ele tem que vir para o culto, mas ele não pode ser igual ao Eútico. Eútico foi para o culto do terceiro andar e ficou sentado na janela. E ele acabou caindo. E crente que vem para o culto do terceiro andar e fica sentado na janela, ele perde muita coisa. Por que quem está sentado na janela, ele tem a visão tanto de dentro como de fora? Aí Deus está dizendo para alguém aqui, se decida. Porque do lado de dentro da janela tem alguém pregando incessantemente. O cântaro está aceso, o fogo está pegando. E a Bíblia diz que passava da meia noite. E Paulo lá estava pregando o Evangelho de Papai. Onde tem palavra tem poder, onde tem poder tem noção. E onde tem noção de Deus, tem crente que dá glória a Deus. E aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vocês podem... Palavra do Senhor! Livro de Neemias, capítulo de número 6. Neemias 6. E versículo de número 2. Ô glória! Vocês vão dando glória, viu irmão? Quando eu venho de casa, eu venho disposto. Eu posso até ficar sem voz. Mas se eu acenar para o céu, dizendo que eu estou adorando o Espírito Santo, Deus está entendendo minha adoração. Neemias 6, versículo de número 2. Amém? A palavra do Senhor diz. Sambalate e Gessen mandaram dizer a mim. Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. Você pode dar glória? Você pode exaltar a Deus? E eu já quero dar início a essa mensagem dizendo para alguém. Isso é bíblico, não estou tirando algo da minha própria boca. Porque os planos de Deus, eles não serão frustrados na tua vida. Eu sempre costumo dizer que o Deus que nos fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E tem momentos na vida da gente que alguém tenta estar, interferir de todo jeito para nos paralisar. Aí Deus me trouxe aqui esta noite para dizer. Até quem tentar atrapalhar, vai ser ferramenta de Deus. Para que o milagre venha acontecer na tua vida. Alguém está pensando que está te prejudicando, mas ele está contribuindo. Para que é de ossériga, de calabácia. Ela é barachandamita. Alguém pode adorar a Deus com força. Porque esta noite Deus desceu aqui. Quebrando todo o poder de argumentação. E dizendo para alguém. É de ossériga. Eu estou descendo na casa. E eu quero começar esta palavra. Dentro de poucos minutos já estou entregando. Dizendo da seguinte forma. Eu vou falar algumas coisas. Só o crente que é crente pentecostal e sabe do que eu estou dizendo, ele vai dar glória. Você é um crente palmeira. Vou dizer de novo para alguém entender. Você é um crente palmeira. Algumas características da palmeira. Primeiro. Que ela é muito autêntica. Dificilmente alguém vai passar do lado de uma palmeira. E não vai conseguir ver ela. Porque ela é alta. E quando as suas palhas estão verdes. De longe você consegue identificar uma palmeira. E quando a palmeira está com seus cachos de coco cheios. Aí que você vê mais ainda. Aí alguém olha para mim e para você e diz assim. Só porque ela canta, ela quer ser. Só porque ele prega, ele quer aparecer. Só porque ela é missionária, ela quer ser mais do que todo mundo. Não é que a gente quer ser. A gente é. Porque Deus disse que eu e você seríamos. Outra coisa. Ninguém consegue arrancar uma palmeira pela sua raiz. Alguém consegue? Você pode serrar a palmeira no meio. Mas a sua raiz ninguém consegue arrancar. Aleluia. Deus está conversando com pessoas aqui. Outra coisa. A palmeira suporta nas costas ventos de até 150 quilômetros por hora. E quando ela vê que não dá conta, ela enverga, mas não quebra. Quando ela vê que o negócio está pegando, ela enverga, mas não quebra. Aleluia. Quando ela vê que o negócio está pegando fogo, ela sai de cena e deixa Jeová trabalhar. Deus está dizendo para a crente palmeira aqui. Não é contendendo, não é discutindo. Que você vai resolver o teu problema. Quando você calar e entender que tem um Deus do céu que fala por você. O vento vai se acalmar, vai se aquietar. Você pode adorar a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele. Porque esta noite Ele está aqui. Outra coisa, a característica da palmeira. Engraçado, né? A palmeira, ela não cresce primeiro para cima. A palmeira é primeiro que cresce para baixo. A água que a palmeira precisa para sobreviver, não vem de cima, vem de baixo. As suas raízes podem se aprofundar até mesmo até o lençol freático. Por que eu estou falando sobre a palmeira? Porque a Bíblia mesmo diz que é Deus. Escute. Deus é quem planta a palmeira no meio do deserto. Isso aqui é a Bíblia. Mas uma palmeira sobreviver no meio do deserto. Vai estudar. Uma árvore para sobreviver no meio do deserto, ela tem que ter reserva. Meu Deus, três pessoas e a Esther, entendeu aqui? Uma árvore para ela sobreviver no deserto, ela tem que ter reserva. Qual é a reserva do crente? É a oração, é a busca, é a oração, é a consagração. Deus está dizendo, você pode estar no deserto, mas se tu tiver reserva, Satanás não te mata. A prova não te mata. Levante sua mão, levante sua mão e adora. Levante a Esther, que é levar a Chanda. Aleluia! Deus é lindo demais, irmão. É. A palmeira não precisa de água de baixo, precisa de água de cima. Ela suporta a venda de até 150 km por hora. Quando ela vê que o negócio está forte, ela se curva. Ela não cresce primeiro para baixo, ela cresce para cima. E Deus está dizendo para alguém aqui, seja como o cedro do Líbano quando ele cresce em um lugar rochoso. Mas pergunte para mim o que é que o cedro do Líbano faz quando ele está em um lugar rochoso. Sabe o que é que o cedro do Líbano faz? Quando ele cresce em um lugar rochoso, a sua raiz abraça a rocha. Alguém entendeu? Quando o cedro do Líbano cresce em um lugar rochoso, a sua raiz abraça a rocha. Mas quem é essa rocha? É a rocha eterna, é a pedra angular. É a pedra de esquina, Jesus Cristo de Nazaré. E por que é que Deus planta a palmeira no meio do deserto? É porque ele sabe da tua estrutura e sabe até onde você dá conta. Então vamos para a Bíblia. Nemias, coopero do rei. Glória a Deus. Isso aqui é a Bíblia. Aleluia. Quando Anani, um de seus irmãos e alguns de Judá, chega a Nemias dizendo que os muros de Jerusalém tinham sido vendidos, suas portas queimadas a fogo. Nemias se entristece. Ele fica triste. E ele servia o rei. Um copeiro, uma água para chegar no rei primeiro passava por Nemias. Uma alimentação para chegar até no rei tinha que passar primeiro para Nemias. Até porque em caso de envenenamento, era mais antes Nemias do que o rei. Então ele tinha um serviço muito minucioso ali no palácio, ali naquele lugar. Aleluia, louvado e grandecido seja Deus. Mas eu acredito, Esther, que Nemias, ele era alguém que prestava seu serviço com muita alegria. Eu acredito que Nemias, vai dando glória, irmão. Exalta Jesus. Eu acredito que Nemias, ele era um camarada, que ele já entrava na presença do rei. Ah, com tanto, sabe, com tanto alegria, com tanto regozismo. Meu rei, está aqui sua água. Meu rei, está aqui sua alimentação. Ele fazia tão bem aquilo. Aleluia, que ele exercia. Que no dia que ele tinha presença perante o rei, o rei reconhece que ele estava triste. E Nemias aqui está na tipologia da igreja. E o rei aqui está na tipologia de Deus. Por quê? Se o rei, que era o rei, identificou a tristeza de Nemias. Quem dirá, o Deus do céu, sabe identificar o que está se passando pelo teu coração. Deus sabe como foi que você chegou aqui. Oh, rei. Estou triste mesmo. Estou falando em português, bem fácil, irmão. Eu não sei falar bonito. E também nem sei colocar uma entonação de voz para dizer que eu tenho muita autoridade. Não, porque quem faz é Jesus, tá bom? Não se engane com voz bonita e com voz bem entonada, não. Você é... Viu? Glória a Deus. Os muros de Jerusalém estão ofendidos, as postas queimadas a fogo. E dialogou com o rei e tudo. E Nemias, ele não sai... Do palácio. Simplesmente demitido, não. Nemias, ele pede uma licença. Escute isso. E se me parece bem ao rei, dê-me cartas. Aos governadores. Para que me deem passagem, para que eu chegue até a ajudar. Como também uma carta a Zaf, para que me dê madeira, para cobrir as portas e os muros da cidade. E o rei foi bondoso com Nemias. Mas de uma coisa ele era ciente. Era porque a mão de Deus era sobre a vida dele. Eu me imagino que ali, quando Nemias estava passando pela divisa de algum estado. Alguém pode ter tentado barrar ele e perguntar. De onde você vem? Para onde você vai? Porque no período da nossa caminhada tem muita gente com várias especulações. E perguntando, você vem de onde? Você ia da onde? Você vai para onde? O que você vai fazer? Eu sou meio afrontoso, irmão. Aí eu imagino Nemias pegando as cartas que o rei deu para ele. Ó. Eu tenho autorização. E você não vai me impedir de chegar até onde Deus iria. Disse que eu iria chegar. Eu vou dizer para alguém da glória mais forte. Aleluia. Eu tenho que gritar para alguém entender. Satanás e nenhum e nenhum vai impedir. Aleluia. O projeto. E o que Deus tem para executar na tua vida. Crente que anda debaixo de permissão e de legalidade. Ele não passa vergonha. Você pode adorar a Deus com força. Porque esta noite Deus está dizendo. Eu estou destravando o ministério de gente aqui. Eu estou entrando dentro de casa de gente aqui. É de Osterga. Ele é para a Xanda. Você pode adorar com força. Porque esta noite. Papai está trabalhando aqui. E o que Deus tem para executar na tua vida. Aí vamos resumir. Na minha chega. E o engraçado é que todas as vezes. Quando Deus nos chama para executar a alma. Sempre tem um engraçadinho. Para tentar impedir. Os planos de Deus. Ser interrompidos na nossa vida. Aí vai aparecer Sambalat e Tobias. Sempre tem um perturbado que aparece para tentar atrapalhar a gente, irmão. Se a gente não tiver unção de Deus pela vida da gente, a gente peca. É, irmão. Não vem querer entrar de supercrente, não. Que todo mundo aqui tem uma carnisona pancada reinando dentro de cada corpo aqui. E é uma luta constante entre carne e espírito e tudo mais. Se você não tiver firme em Jesus, você briga, você discute, entra na porrada com gente. Aleluia. Mas quando Sambalat e Tobias estavam convidando Neemias para congregar com eles nas aldeias do Vale de Ono. Neemias estava cheio da presença de Deus. Ele tinha certeza em esté, para o que foi que Deus chamou ele? E ele sabia que eles tentavam fazer mal contra a vida de Neemias. Deus está dizendo, crente que tem a presença de Deus, ele não se deixa ser enganado por Satanás. Crente que está cheio de Deus, ele não se deixa ser levado por qualquer proposta. Alguém pode adorar a Deus aqui, porque eu não me vendo, eu já fui comprado e eu tenho dono. Alguém já foi comprado aqui? Tem um monte de gente aí querendo me comprar e eu me vendo não, já fui comprado. E eu fui comprado pelo mal do preço. E o Deus que me comprou, ele não abre mão de mim, não sei porque você não deu glória, eu acho que você não foi comprado. Eu fui comprado pelo mal do preço. Tobias, Tobias, deixa eu te dizer uma coisa. Tu tem certeza, tu acha que eu vou parar, vou interromper a obra que Deus colocou nas minhas mãos, para me bater papo contigo, enquanto você para para dar ouvido a Satanás, ele implanta o projeto sujo dele na tua vida. Mas enquanto você levanta a mão, dá glória e dá ouvido para o que Deus tem na tua vida, Satanás não te ganha, Satanás não te dete e ele não atrapalha o projeto de Deus na tua vida. Aleluia! E o que eu mais queria trazer para a tua vida era, o que eu li nesse texto, é quando Neemias diz, tudo o que eles queriam, era me amedrontar. Tudo o que eles queriam, era fazer que eu temesse. Fortalece, agora pois, oh Deus, fortalece as minhas mãos. Eu vou falar para alguém entender, Deus está renovando força de crente aqui. Deus está dizendo, toda ferramenta preparada contra ti, não vai prosperar. Isaías 54, 17, Isaías 61, 7 diz, que no lugar de tua vergonha, tu terás dupla honra, e que no lugar de tristeza, teu coração, se alegrará na presença de Deus. Alguém adora a Deus comigo? Porque esta noite, Deus está dizendo, eu estou no controle. É de Asterga, ela é para a Xandahuita. O Interflobidare, Deus está no controle da situação e no comando da tua vida. Deus está dizendo, deixa o vovooqueiro falar. Deixa-se levantar. Deixa-se dizer que você morreu. Deixa-se dizer que você está escondido, até onde eu sei, está escondido, não é sinal que Deus não é conosco. Davi estava escondido, mas quando Deus fez ele aparecer, Satanás teve que bater continência para o Deus da vida de Davi. Olha aqui. Eu sempre digo isso. Que o bom da gente servir a Deus, é nunca a gente ir pular as etapas, é concluir o processo. Davi teve muitas oportunidades de matar Saul, mas ele sabia que o Deus dele era maior do que Saul e maior do que todo mundo. Deus, se eu não tivesse Deus na minha vida, se eu não tivesse uma família, e se eu não tivesse amigos intercessores, ano de 2019 o povo tinha me matado, me enterrado. Mas eu sou semente, irmão. Quanto mais me enterre, mais no escuro me deixa, aí que eu cresço. Eu sou igual diamante. Quanto mais pressão coloque em mim, mais bonita eu fico na presença de Deus. Você não está entendendo? Alguém está pensando que porque vai te deixar no escuro, você vai morrer. Alguém está pensando que colocando pressão em ti, você vai desistir. Enquanto mais se levanta, eu te abençoo. Enquanto mais se levanta, eu sustento teu ministério. Enquanto mais... Ah, falam de ti, eu cresço teu nome na terra. Porque o problema do fofoqueiro é o seguinte. Ele acha que falando de mim, irmã Jéssica, ele vai acabar com o meu nome. Ele está fazendo a propaganda de graça para Jesus. Aleluia! Deixa eu falar, irmão. Alguém está lembrando de mim. Não pare. Quem é Sambalá de Tobias diante do Deus que você serve diante da promessa que Deus tem na tua vida? Você vai parar? Ou você vai levantar a cabeça e entender que tem um Deus no céu que trabalha e luta por você? Deus está dizendo para alguém aqui que ele está entrando dentro da tua casa, se ele está quebrando esse demônio da destruição que está tentando acabar com a tua vida, envergonhar o teu ministério. Porque Jesus é assim, irmão. Se está te atrapalhando, se está impedindo dele concluir a obra na tua vida, se a pessoa quiser, ele transforma. Mas se não quiser, ele rola da tua vida. Mas o plano de Deus não vai ser frustrado na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Só que tem uma coisa. Sambalá de Tobias O glória a Deus Intentavam fazer mal Contra a vida De Nemias E Nemias teve o discernimento do céu Só que aqui tem algo que chama muito a minha atenção A Bíblia diz que no muro não tinha mais nenhuma brecha Isso significa a nossa vida espiritual Quando nós vivemos uma vida de autoridade, legalidade espiritual Quero saber qual é esse demônio que me derruba Eu quero saber quem é esse fofoqueiro do quinto inferno Que vai tentar parar o milagre da obra de Deus na minha vida Você quer parar por quê, irmão? Porque alguém disse Que tu não canta bonito Até onde eu sei Quem louvou não chega no céu como nota Chega como perfume Do que adianta ter a voz bonita E a adoração padre Do que adianta ter uma boa oratória Mas a vida ser toda esculhambada Desmatelada Diante de Deus Aí eu fico é com nojo De um povo Do pedudão Só porque tá de gravata Só porque tá de terno Porque até onde eu sei, irmão Gravata, terno, sapato Não é sinal de santidade, não Não adianta eu andar com a saia lá embaixo Ou um paletó Brincando, uma gravata Quase me arqueficiando Sei lá, não sei nem o nome Prendendo meu fôlego E eu não tenho intimidade com Jesus Tem lugar que o povo olha assim pra mim Mas meu Deus, é esse gordo feio Que vai cantar e pregar É eu mesmo, amor Jeová já já vai me apresentar Eu pra você Levanta sua mão pra adorar a Deus Porque esta noite Deus tá dizendo Alguém vai ter que olhar pra ti E vai ter que entender Que eu sou Deus na tua vida Sou na tua casa Você acha que Satanás Vai ficar debochando a tua cara, irmão? Não, Satanás Tem que aprender a respeitar a cara de crente Que tem intimidade com Jesus Aleluia Você lembra de Davi Quando ele chegou pra alimentar os seus irmãos? Ele foi pra levar comida Só que o processo doce do leão Foi algo oculto Mas o gigante na vida de Davi Seria algo bem explícito Pra que ele visse E pra que os outros Vessem O que Deus tinha pra vida dele E eu acredito Que quando ele chega ali Diante daquele lugar Que ele vê aquele caba Golias Afrontando o povo E aquele caba Tudo forro, frouxo E o engraçado, irmão Que aquele povo Era tudo gente de guerra Tudo bonitinho Tudo em pelá todinho Cheio de armadura Bonitinho Porque tem gente dentro da igreja Que ele é assim Ele só enche vaga Ele só tem pouso Como você quiser dar glória Pra desengasgar a porta Você tá liberado É, irmão Tem jeito que na igreja Ele só tem pouso Só tem pouso Só que Deus vai levantar A gente que tá sendo Adestrado E gente que tá sendo Orientado lá no meio do pasto Pra mostrar Pra aqueles que dizem Que são Que não é nada Que quem faz é Deus Ele levanta do munduro E do necessitado E faz eu sentar No meio dos príncipes Escute Olha Tô encerrando Quando ele Ele se alista Saudava Debochando Da cara de Davi Um véio daquele Era um véio daquele Querendo jogar a armadura dele Nas costas De um jovem Daquele De estrutura Só de você olhar Você já via Que não dava Eu quero derrubar o vaso Que não dava Não tinha como E Davi pega aquela armadura E coloca daqui Coloca de lá Não mesmo Arranca isso aqui de mim Que daqui não presta Aqui no meu corpo não Sabe por quê? Porque Deus tinha dado Uma ferramenta pra Davi Porque a funda Escolhe Mas isso aqui é mistério Jesus desceu aqui Porque a funda Servia tanto Pra tirar Como também Pra prender Como também Pra puxar Aquilo que Deus Colocou na tua mão É multiforme A unção que Deus Derramou sobre a tua vida Liberta A unção que Deus Derramou sobre a tua vida Cura A unção que Deus Derramou sobre a tua vida Levanta alguém Levanta tua mão E vai dando glória A unção que Deus Derramou na tua vida Vai também derrubar Esse gigante Que tem se levantado Contra a tua vida Escute aqui Olha Escute Rapaz Vocês podem até não acreditar Mas eu matei o urso E matei o leão Ninguém tava vendo Mas Deus tava me testando Escute aqui irmão Se você entender Você vai dar glória Entenda uma coisa O que Davi precisava Pra vencer o Golias Ele tinha O que Saúl tinha Davi não tinha Mas também o que Davi tinha Saúl não tinha Davi Saúl tinha armadura Mas Davi tinha unção Que ele precisava Pra vencer o gigante E Deus E Deus tá dizendo Pra alguém aqui Aleluia Você não precisa De armadura De desviado Pra você vencer A guerra Que Deus colocou Nas tuas mãos Porque Saúl Tava distante Não tinha mais O salmo O salmo de Deus Tava sobre a vida De Davi E Deus tá dizendo Use A ferramenta Que ele colocou Na tua mão Nem Sambalate Nem Tobias Nem cão Nem demônio Do inferno Nenhum Parou Paulo E impediu Da obra de Deus Ser concretizada Na vida de Neemias Escute aqui Irmão Tem gente que diz Que tá na crise Tem gente que reclama Tanto Que só Jesus de Nazaré Tem uns crentes Que chegam perto de mim Murmura Não meu irmão Sai de perto de mim Em nome de Jesus Vamos contar Irmão Como é que tu tá Irmão Tô bem Olha aqui pra minha barriga Que eu tô gordo Que é uma beleza Eita Toda semana Quase de três em três dias É um almoço É uma janta É um pentecoste Irmão A pandemia Nós bota máscara Irmão Só pra meter a colher na boca Mas Jesus é bom Você pode tá rindo Mas Deus está dizendo Enquanto os alguns Estão padecendo Deus está sustentando A sua igreja Na face da terra E verás a diferença De quem serve E quem não serve É Deus sério Que ela é para a chão Da vida Fica em pé adorando Fica em pé exaltando Adore a Deus Exalte a Deus Adore a Deus Exalte a Deus Levanta tua mão pra cima E adora Jesus Porque esta noite Eu quero determinar Uma benção de Deus Sobre a tua vida E esse demônio Que tem tentado Barrar tua benção E paralisar teu ministério Vai ter que dar marcha Aqui esta noite Quem me trouxe aqui Foi Jesus Irmão E pra mim Aqui foi guerra Oh glória O engraçado Que pode vir Todo mundo cantar Aqui pode vir Até Damares Mas parece que O Rafael Vim aqui Parece que Metade do demônio Do inferno Parece que se levanta E eu falo Capeta Eu sei que eu não posso Mas Jesus é maior Do que eu É porque nós É de verdade Eu não preciso Nunca usei capa Pra agradar alguém Esse é o meu jeito É o jeito que Deus me usa Tem jeito que Deus usa Pregando, rodando, piano Correndo no meio da igreja Deus me usa sim Só que muitas das vezes O que nós queremos É que as pessoas Se encaixem no nosso mundo O que você tem que entender É que Deus se move De forma diferente Ele usa pessoas De forma diferente E o que é, Marvel? Que Deus Trouxe você aqui É o que Ele quer dizer pra mim Deus não é Deus de remendo Deus não é Deus de remendo Ele é Deus que faz Coisas novas Da nossa vida Deus não é Deus de gambiarra Não, irmão Ele é o nosso oleiro E nós somos vaso Quando o vaso se quebra Ele molha o barro Ele amassa o barro Leva o barro pra secar Coloca no fogo Depois que sai do fogo Dá aquela batidinha no vaso Se o vaso trincar Molha de novo Quebra de novo Moda de novo E faz Você tá entendendo? Nós estamos em um processo E Deus está dizendo Eu estou te reconstruindo E vou deixar você Da forma que eu quero Alguém pode até Tentar atrapalhar O projeto de Deus Na tua vida Mas até quem Tentar atrapalhar Vai estar contribuindo Pra que o processo De Deus Vinha a ser Concluído Na tua vida Abre essa tua boca Pelo amor de Deus E adora Jesus Aqui esta noite Porque Ele se faz Presente aqui Levanta sua mão Eu quero orar Pela tua vida E abençoar tua vida Eu sei que de tarde Foi bênção também E sei que Você vai sair daqui Com a tua bênção Na tua mão Como eu falei Tem nove CDs ali Se você quiser me abençoar Amém Mas se você não puder Que Deus te abençoe Isto é muito obrigado Mais uma vez Eu sei que tem Um cast aí De cantor De pregador Que queria estar aqui Mas aí dela Se ela me abandonar Jeová pega ela Quebra ela Torre ela no meio É Porque eu faço parte Do culto na roça Desde quando Era aqui na área Eu sou do culto na roça Do começo Eu faço ele Com boca cheia Quando o nosso altar Era um tambor Tem uma até foto Eu era até mago Irmão Acredito É forte Então esse projeto Foi um projeto Que abriu muita porta Para mim Satanás tentou Entrar no meio E fazer coisa Porque ele é moleque Satan diabo é moleque Mas ele tem que cair Por terra Porque a mentira Ela só fica de pé Enquanto a verdade Não aparece Viu E Deus está dizendo Para a gente É que Deus Vai justificar pessoas Tem pessoas aqui Que para dormir Vai ter que te pedir Perdão Para ter paz Levante a mão Porque eu quero te abençoar Para tocar com mais força Deus amado Jesus Querido Esta noite Eu quero abençoar O teu povo Eu quero abençoar Os teus filhos Esse projeto Nas tuas mãos Essa pessoa Que está aí Do outro lado Me assistindo Oh Glória a Deus Oh Glória a Deus Meu Deus Esta noite Eu quero abençoar Meu Deus Visita lá Restaura lá E que o nome do Senhor Venha ser glorificado Venha ser exaltado Venha ser bendito Glória a Deus Tem alguém aqui Afastado dos caminhos Senhor Levante sua mão Que eu quero te conhecer Irmão Estou afastado Tem alguém Levante sua mão Tem alguém afastado Dos caminhos Do Senhor Levanta sua mão Porque eu quero te conhecer Tem alguém Irmão Rafael Eu não sou crente Levante sua mão Você não é Rapaz Tu tem cara de crente Rapaz Menino é forte Glória a Deus Eu posso te fazer Uma pergunta Seja exato Até quando Você Vai Adiar O projeto E a promessa De Deus Na tua vida Você vai perder tempo Até quando Porque muitos E muitos livramentos O Senhor já te deu Eu posso ter vindo aqui Para pregar Para uma pessoa Mas eu sei Que a obra de Deus Vai ser concretizada Na vida dessa Mesma pessoa Olha aqui Para mim Não perca tempo Jesus te chama hoje Você quer fazer um compromisso Com Jesus? Eita glória Pega ele correndo E traz ele Para cá Para frente Pisa e corta Se fosse teu filho Tu estava pulando Aplauda Jesus Com força E adora ele Pode vir aqui Um pouco mais perto Que não tem coronavírus Se tiver Eu vou queimar Agora com fogo Aleluia Porque tem uns crente Agora que está acomodado Irmão com medo do coronavírus Tem uns que não me dá Nem a parte do Senhor Irmão se for para me dar a parte do Senhor Do longe Não chega perto de mim não Me pegue na minha mão Pegue na minha mão E me dê a parte do Senhor Se tiver vírus Jeová queima na hora da paz Amém? Fale com Senhor Jesus Senhor Jesus Te peço perdão Pelas minhas falhas Retira meu nome Do livro da culpa Escreve meu nome Do livro da vida Senhor eu quero fogo Fecha os teus olhos Me dá aqui a mão Tem que confessar com a boca Né irmão? Ele está confessando O nome do Senhor Jesus Aí você vai levantar as mãos E vai apresentar a vida dele A Deus nesta noite Eu apresento a vida do teu filho Oh amado da minha alma Eu vou sair daqui tão alegre Porque o céu está em festa Alelui Deus dá força para o teu filho Alelui Porque está batida a minha alma Porque se perturba dentro de mim Porque eu ainda o louvarei Exaltarei o Deus da minha salvação Deus ser com teu filho Dá força para ele E restaure as forças dele E que Satanás Vinha cair por terra E que o nome do Senhor Venha ser glorificado No nome de Jesus Olhe para mim Como é seu nome? Jonathan Jonathan Pai do Senhor Pai do Senhor Deus é contigo Dá um abraço nele Você pode aplaudir Jesus Um abraço nele 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 O que é o que é o que é?